E estamos de volta com o cerco fechado, o tráfico acuado durante a manhã em uma operação que pegou de surpresa moradores de Vila Nova na Serra. Fortemente armados, policiais invadiram ruas, becos e casas. A reportagem é de Juliana Fonseca e Aislan Rosa, o nosso famoso tudinho. Por favor, põe na tela. Correria. Correria. Policiais fortemente armados e encapuzados à procura de bandidos. A operação de caça a criminosos aconteceu durante toda a manhã no bairro Vila Nova de Colares na Serra. Nós acompanhamos o trabalho dos policiais durante essa operação e por segurança a imprensa não pode se aproximar muito porque existe perigo aqui na região, já que é considerada muito perigosa por causa de muitos traficantes e tiroteios. Então a gente tem que manter essa aqui a uma certa distância. Foi um pedido da própria polícia para que não atrapalhe durante a operação e também para que a imprensa não corra nenhum risco. Esconderijos usados por integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de lojas. Policiais civis e militares se uniram e percorreram várias ruas do bairro. Em um momento foi preciso pular o muro para entrar na residência. A situação ficou tensa aqui no bairro. Os policiais estão entrando numa casa para averiguar se tem algum bandido lá dentro, algum suspeito do roubo ou de praticar outros crimes. O delegado e mais policiais civis entraram, estão vasculhando o local. A gente tem que manter uma certa distância por causa do perigo que existe aqui no bairro. Dentro do local, um homem suspeito que já tem cinco passagens pela polícia foi preso e também uma adolescente de 16 anos apreendida. De acordo com a polícia, o chefe da quadrilha que pratica roubos na região mora na parte de baixo deste sobrado. Mas quando os policiais chegaram, ele já não estava mais aqui. Com armas de grosso calibre em punho, os policiais faziam a escolta na rua. Em uma das casas foi encontrado este simulacro. É uma falsa arma feita de plástico e madeira, usada nos roubos. Também foram apreendidos uma TV, DVD, alto-falantes, vídeo e ventiladores, frutos de crimes. Algumas pessoas foram abordadas no bairro para averiguação. A operação chamou a atenção e mudou a rotina dos moradores que acompanharam o trabalho da polícia. As pessoas se aglomeraram para ver o que estava acontecendo. Os policiais voltaram até o primeiro ponto para averiguar algumas informações com a irmã de um dos suspeitos que mora na casa ali em cima. Nesta casa aqui mora um dos suspeitos, mas ele não estava no local. A equipe fez buscas por toda a região. A irmã estava em casa, só que não tem informações sobre o suspeito. Toda essa operação foi desencadeada depois do assalto a esta loja no bairro Feu Rosa, ontem, no início da noite. Trata-se de uma quadrilha que vem atuando roubos, traficantes armados que atuam, praticando vários roubos na região de Serra aqui, Vila Nova de Colares, Feu Rosa. E hoje em conjunto, as polícia civil e a polícia militar, estamos em busca da inteligência para identificar. Foram presos dois ontem, estamos na busca dos outros três que participaram dos roubos ontem. Valdeir Queiroz dos Santos, de 18 anos, foi preso. E este menor, de 16 anos, apreendido, horas depois do assalto de ontem. Eles usaram duas motos roubadas e na casa onde estavam, foi encontrado este veículo com registro de furto. Valdeir diz como seria usado o dinheiro, o que ia comprar. Comprar arma. E essa arma seria usada para quê? Para a guerra. Você ia usar arma para onde? Para a guerra, lá em Vila Nova. A guerra do tráfico lá. O negócio está tenso. Você viu o rapaz falando que o negócio está tenso lá na Serra, em Vila Nova de Colares. E a polícia, sabendo disso, foi para lá a operação feita. Policiais militares também participando, além de policiais civis, investigadores. A imprensa toda no bairro. A movimentação intensa foi a escolta e o Caramba 4. E conseguiram apreender uma jovem, uma menina lá no bairro. Mais um rapaz que estava dentro da casa. Você vê que eles cercaram o bairro. Por quê? Muitos assaltos estão acontecendo. Segundo a investigação da Polícia Civil, Esses assaltos estão sendo motivados também por traficantes. E o comércio está levando um baita prejuízo. E eles se escondem aí, nesse bairro. E isso tudo segundo as investigações da polícia. Está aí um dos detidos nessa operação, ali fazendo aquele famoso baculejo. Os policiais ali trabalhando bastante. E depois o rapaz fala que está em guerra o bairro. Eles que foram detidos logo após o assalto. E já isso no DPJ, se não me engano, DPJ lá da Serra, falando que está em guerra. Não sei se dá para colocar um pedacinho, um trecho novamente, porque eu não consegui ouvir direito. Ele fala que está em guerra e o negócio está doido. Gabi, será que a gente tem esse trechinho? Porque a polícia está fazendo um belo trabalho lá. Pelo menos está indo ao bairro, está indo em loco, entrando casa por casa, fazendo esse trabalho. E tirando da vizinhança ali esses moradores, esses criminosos, na verdade, dando sossego para esses moradores. Não sei se a gente já tem aí esse trechinho. Acho que não. Não, pedi muito em cima da hora, acho que não tenho. Mas serve para mostrar como é que está a situação e que a polícia está sabendo disso. A polícia já está sabendo de todos os detalhes, já estava investigando e conseguiu colocar pelo menos na cadeia dois desse assalto. Quer ver? Já está no ponto aí. A nossa competente Gabriela Martins, a nossa diretora, já colocou e a gente vê agora. Põe na tela. E essa arma seria usada para quê? Para a guerra. Você ia usar a arma para onde? Para a guerra. Não, lá em Vila Nova. A guerra do tráfico lá. Lá o negócio está tenso. Lá o negócio está tenso. É esconderijo para criminosos. Parabéns, equipe aqui do Brasil, gente, Espírito Santo, que eu pedi de última hora. E eles colocaram esse rapaz aí, que foi um dos detidos depois do assalto. E quem que eu memora? Somos nós, cidadãos de bens e também o comércio ali da região. Outra coisa que me chamou a atenção aí nessa matéria é que essa movimentação intensa, policial fortemente armado de um lado para outro, a comunidade ali parece que já está acostumada, né? Com essa movimentação não ficou nem um pouco assustada. Pelo menos, olha lá, pessoal trabalhando, carros da polícia civil, polícia militar, enfim. E a comunidade, assim, parece que já acostumada com a violência é uma triste. Se for isso mesmo que eu estou falando, se comprovar, é realmente muito triste esse conformismo com relação à violência na grande vitória. Olha só, mais violência no trânsito. Um levantamento do batalhão de trânsito da própria polícia militar revelou uma situação muito preocupante. É com relação ao número de mortes ocorridas em acidentes com ônibus. Aumentou pra caramba esse ano em comparação a 2011, hein? 18 pessoas morreram este ano contra 11 no ano passado. Põe na tela. O levantamento causou surpresa ao comandante da Companhia de Operações de Trânsito. São preocupantes e apesar do nosso batalhão ter aumentado em 102% o número de fiscalizações com relação ao mesmo período do ano passado, aumentando a fiscalização, a gente sempre espera uma diminuição, como teve diminuição de acidentes, né? Uma diminuição com relação a vítimas fatais, no caso, nós estamos analisando, né? De janeiro a setembro de 2011, aconteceram 1.639 acidentes envolvendo ônibus na Grande Vitória e nos municípios de Aracruz, Colatina, Santa Leopoldina e Itapimirim. 11 pessoas morreram. No mesmo período desse ano, o número de acidentes foi menor, caiu para 1.523, só que as mortes subiram para 18. Para o batalhão de trânsito, na maioria das vezes, esses acidentes acontecem por imprudência dos motoristas dos coletivos. Essa questão de disputar espaço entre veículos menores, com veículos menores, às vezes a gente, infelizmente, a gente tem essas notícias de acidentes e esse aumento. Já o Sindicato dos Rodoviários afirma que a imprudência não é dos profissionais, mas de terceiros. Os motoristas de ônibus fazem cursos constantemente. Nós temos diversos casos onde teve óbito que não foi culpa do motorista. A pessoa que escorregou foi para debaixo de um ônibus, o motoqueiro que veio no corredor caiu debaixo de um ônibus. Você viu aí o número de acidentes aumentando comparando ao ano passado, isso se preocupa muito. A gente sabe que as empresas vêm trazendo reciclagem para alguns funcionários, os que se destacam, e mesmo assim, os acidentes acontecem provenientes de uma grande imprudência. Você vê se foi o último acidente que aconteceu, se não me engano, na Serra. Eu não sei se somente acidentes que ali apareceu uma imagem de um assassinato dentro, mas a violência, seja ela no trânsito, seja ela a violência motivada pelo tráfico de drogas, ou por uma simples discussão banal, como aconteceu lá em frente à Prefeitura de Vitória, no ônibus intermunicipal, mostram que a situação está preocupante também dentro dos coletivos. Está faltando respeito de todos os lados, de quem usa, de quem também divide espaço nas ruas e avenidas aqui da Grande Vitória com esses coletivos. São motociclistas que passam nos corredores porque têm que trabalhar, mas mesmo assim não justifica, tem que ter precaução, prudência no trânsito, porque senão o resultado fica cada vez mais alarmante, o número de gente que vai morrendo nos acidentes aqui da Grande Vitória vai aumentando a cada dia e infelizmente, ou infelizmente nesse caso, a gente não quer. Olha só essa história, um roubo inusitado. É, um roubo diferente. Ajudante de pedreiro é preso, acusado de furtar um animalzinho no sul do estado. No bloco anterior ela não quis falar, vou chamar ela para ver se ela me revela que animal é esse. Neti, que animalzinho é esse aí que foi furtado, tadinho? Pois é, dizem que a fêmea é mais mansa do que o macho, eu na verdade nem sei se eu estou falando correto. É uma calopsita, um ajudante de pedreiro, a gente não sabe porquê, ele entrou numa loja de animais e resolveu levar o bichinho sem pagar. Aí depois do furto, que aconteceu no bairro Basílio Pimenta, o rapaz de 29 anos, que se chama Cosme Damião Guimarães, entrou num depósito de verduras para tentar se esconder. Ah, tá. Para mim ele foi pegar bala, Cosme Damião, né? Ele foi, na verdade, ele foi encontrado pela polícia, foi encaminhado para o DPJ do município e o pássaro bonitinho, tupetudo, voltou para a loja de animais, onde ele está esperando pelo dono, né? Não entendeu nada nessa história, com certeza, né? Não, rendeu, o rapaz foi detido, foi preso, né? Tenho sim, tenho sim, para o Arthur, a Dora e o Hugo, que estão assistindo aqui pertinho, todo dia eles assistem, aqui no bairro Goiabeiras, e também para o Toninho e para a Cidália. É isso aí, ó, um abraço especial para a dona Auremília, lá da Praia do Suá, e as irmãs Vera de São Pedro e Lurdinha de Jardim Cambori, que vivem assistindo o nosso Brasil de Inspirante, até agora no horário de verão, porque as pessoas se confundem, tá claro, ainda não começou, não, horário de verão, tá no mesmo horário, né, Neti? Tá no mesmo horário, nós estamos começando lá fora, mais cedo, mas aí é bom, que aí acaba mais cedo, o pessoal depois pode ir para o calçadão, dar uma caminhada, entrar em forma, projeto verão 2013, aí. Um beijo, Tiago, amanhã tem mais. Um beijinho para você, Neti, obrigado pela sua participação aqui. Um beijo, Carlos Eugênio, eu te amo. A gente adora, a gente adora ele. Vamos lá? 5 horas 35 minutos, não deu para dar muitos beijos, mas quem sabe depois de amanhã, eu explico por que depois de amanhã, a gente dá beijinho aqui no nosso Brasil, gente, Espírito Santo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, e no próximo bloco, você vai ver. Tem que ficar trancada ou ficar do lado de fora. Deve de onde posso, né? Se eu sou porque eu tenho, porque eu não consigo vender isso, eu não estaria nem com ela. Sou refeio do meu filho, né? A partir do momento que ele aceita o tratamento e quer realmente sair dessa vida, ele consegue. É daqui a pouco essa reportagem exclusiva do nosso Brasil, gente, Espírito Santo. E ainda, polícia investiga a queda de um bebê durante o parto. A criança está em estado grave no hospital. Os detalhes em instantes com a voz do Capixaba. E three tantos milhões. E aí E aí E aí E aí